Oi gente, esse vídeo é pra gente relembrar um dos maiores repórteres da história da TV brasileira, o super querido Gil Gomes Pois é, vamos relembrar? Seus últimos dias, infelizmente, não foram os melhores, mas a gente vai lembrar sempre com muita saudade Roda a vinheta Pois é gente, desde os anos 1970, o seu jeito de falar, seu jeito de levar a reportagem ao ar no rádio Chamaram muito a atenção E em 1990, com a criação do Aqui e Agora, o jornalismo policialesco do SBT de Silvio Santos Ele, o Gil Gomes, foi convidado para ser um dos repórteres Ao lado do Homem do Sapato Branco, Sônia Abrão, Cristina Rocha e uma turma enorme Ali, ele fez bastante sucesso e acabou sendo um dos caras mais imitados pelos humoristas no país Da Globo, Record, Band ou em qualquer outro lugar Todo mundo queria fazer a voz e os gestos do Gil Gomes Até 2001, ele trabalhou em canais como Record, RedeTV, SBT e, infelizmente, em 2005, ele resolveu se afastar de todo mundo Até mesmo da família e dos amigos para tratar uma doença Somente em 2016, ele resolveu sair do seu isolamento e foi trabalhar como comentarista na TV Ultra Farma Gil Gomes chegou a ter um dos maiores salários do rádio na época Porém, gastou muito com vícios, com jogos e com cavalos Era uma verdadeira paixão Ele chegou a ter 250 animais Como ele mesmo afirmou em entrevista Nunca guardou nada e acabou passando por muitas dificuldades financeiras no fim de sua vida O lendário repórter morreu em 16 de outubro de 2018, aos 78 anos em São Paulo, após se sentir mal em casa Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU e levado até o hospital, mas morreu na madrugada daquele dia Gil Gomes lutava contra um câncer Já havia alguns anos, deixou quatro filhos e nove netos Uma história linda que durou quase cinco décadas na TV e no rádio brasileiro Gil Gomes partiu, mas a gente, claro, vai lembrar do seu estilo de apresentar uma reportagem Sempre com muita saudade Se gostou do vídeo, a gente vai relembrar outras pessoas que partiram aqui no nosso bloco social Um beijão Tchau, tchau